E aí galera, sejam bem vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou ensinar vocês a sair, né, sair desse bug aí que tá ocorrendo aí no jogo, né, só que ainda não é uma forma assim 100%, né, tipo, mas é a forma que eu consegui jogar, tá, olha aqui ó, são 2h26, né, então tô jogando aí, tá, já tá rolando esse bug aí, né, então dá pra gente jogar de novo, tá, dá pra jogar aí tranquilamente. O que que você vai ter que fazer, tá, você vai ter que seguir alguns passos, tá, primeiro passo você vai ter que parar o jogo, tá, você vai nas configurações do jogo e aperta pra parar, tá, colocou pra parar, tenta entrar, se entrar de novo, beleza, só que o problema é que quando você sair, vai acontecer de novo, só que quando isso acontecer, vai, quando você sair, vai acontecer de novo, se eu sair do jogo, vai entrar nisso, então aí vai ter que ficar tentando, tentando, tentando até dar, tá, outra coisa que você faz, você pode estar testando, tentando trocar de servidor, né, colocando no servidor da Europa, aí você entra no jogo, vai entrar normal, só que no servidor da Europa, e aí você pega e sai do jogo, tá, você entrou no servidor da Europa, saiu do jogo, voltou e colocou no servidor da América lá, aí fica tentando, porque ele vai forçar até entrar, tá, na frente que fez isso, não deu certo, você vai clicar numa chave de fenda que tem aí no jogo, tá, aí no, fica bem aqui assim, ó, por aqui assim, ó, tá vendo, tá, piscando, brilhando aqui, fica nesse canto aqui a chave de fenda, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque demora, tá, eu tava tentando gravar aqui, e não vai, outra coisa que pode estar acontecendo, é o celular não tá aguentando, né, então o que que você vai ter que fazer, você vai ter que vir aqui, nas configurações aqui, vem aqui, e aí você vai ter que, vai ter que diminuir, né, os gráficos, vem aqui em imagem, tá, você diminui aqui pra efeito especial, baixo, 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 tá, coloca no baixo aí, caso o celular de vocês forem fraco, tá, na frente que fez isso, o jogo vai ficar mais feio, pouca coisa, assim, não tá os detalhes que dá pra ver, mas pelo menos você vai conseguir jogar, tá bom, eu quando tô gravando aí, é bem, puxa muito do celular, o celular não é tão potente assim, né, mas, com, graças a isso, eu consigo jogar, tá, graças a isso, dá pra gente jogar, então, vocês fazendo tudo isso aí, é, dá pra vocês, brincarem, eu tô com esse time aqui, eu consegui, quem viu o vídeo do, 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 das invocações, vi que eu peguei o Feng, né, que é um ótimo personagem, não, assim, não é o melhor personagem, mas, é um bom personagem, tá, ainda mais que ele é SSR, e no início é bem difícilzinho de vocês conseguirem SSR, né, se não fizer errar e errou, é bem difícil, e eu consegui, em cima, de primeira, não precisei fazer o errou, então, dá pra vocês jogarem aí, ó, tá aqui, aí, só de fazer isso aqui, ó, já melhorou, né, tá ruim ainda, ó, o gráfico, tá, mas, quando eu colocar pra jogar, aí, já vai ficar mais simples, entendeu, bora aumentar a velocidade, vamos aqui com o Mibia, o Mies de Preto, eu vou mostrar pra vocês, aqui, eu saindo do jogo, tá, que aí, vai forçar, tá, e aí, vai ser mais difícil entrar, tá, outra coisa que pode tá acontecendo, sendo aqui, tem muita gente jogando, e aí, você vai ter que esperar alguém sair do jogo, e aí, você entra no lugar dessa pessoa, entendeu, vamos enfrentar esse monstro aqui, mas, eu não queria esse time aqui, cadê meu time, ah, tá aqui, vamos com o Fang, e aí, toma, uh, agora você é meio, tom, 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 ó, os efeitos são bem ruins agora, que eu diminui, os gráficos, opa, 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 toma, quebra a defesa dele, quebra, 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 agora vai, vamos finalizar ele com o especial, ai, não, 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 não não, 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 não foi, acertei, toma, hein, acertei, com efeitos, toma, vou seguir finalizar com o especial, não acabou, não, toma mais, então, Que isso Aí, eita, ó tá Achei que ele vinha de uma nova forma Pronto, aí Justice Enforcement Tá, então ó, consegui aqui Fazer mais uma fase Aí eu vou Agora eu vou sair do jogo pra mostrar pra vocês É que quando a gente sai A gente dá vaga pra outra pessoa Vamo lá Fecha aqui E vamo lá, vamo ver Mostrar aqui pra vocês Deu um jogo, já deu uma pesada legal Aí, ó Mas, ó, tá vendo? Essa chave de fenda aqui, ó Tá vendo? Ó, não deu bug, ó Ó, deu sim E aí fica Vai ficar tentando até Até entrar Não tem jeito É tentativa de ir Vamo lá Vamo lá Fazer aquilo tudo de novo Não Agora eu vou ter que fazer aquilo Tudo de novo Pra tentar entrar Entendeu? Ó Vou dar uma Ele vai dar uma Meio que uma resetada No jogo Pra gente tentar entrar Não é nada E aí agora eu vou ter que ficar tentando Até eu conseguir de novo Tá? Então é isso Até a próxima Tchau